Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. As mudanças de clima aqui em Manaus tem prejudicado os manauenses. Um dia chove, no outro dia o calor castiga. Mas os meteorologistas têm uma explicação para isso. Manaus, a cidade do calor. Parece que o sol é só de Manaus. Está muito quente. Está pegando fogo. Está muito quente, muito quente. Ainda mais que depende, não tem transporte. É pior. Mas falando de Manaus, também somos a cidade da chuva. Os meteorologistas já afirmam. O clima na capital muda rapidamente. Um dia está quente, no outro a forte chuva castiga. E por que acontece essa variação climática nesta época do ano? O período de dezembro até abril, na região que engloba Manaus, é considerado o período chuvoso. Já os meses de maio e junho são considerados meses de transição entre o período chuvoso e o menos chuvoso. E nessa transição é comum verificarmos dias bastante secos, com pouca nebulosidade, por consequência, temperaturas bastante altas que lembrem o período seco. Mas também é comum que ocorram dias com bastante nebulosidade, chuvosos, com temperaturas amenas, que lembrem o período chuvoso. Aqui na estação de calor do Instituto de Meteorologia, as temperaturas são medidas todos os dias. Será que existe algum lugar de Manaus que é campeão de calor? Existe sim! O Dom Pedro é a área residencial mais quente de Manaus, segundo uma pesquisa do Instituto de Proteção da Amazônia. A baixa vegetação, acompanhada do alto número de residências e da grande quantidade de edifícios, faz a evaporação da área reduzir. Por aqui, a temperatura média atinge os 32 graus diariamente, independente da época do ano. Não é difícil ver as pessoas assim, passando mal com tanto calor. Que o diga também o Enoque, morador antigo da área. De agora em diante, tem dia que eu creio que chega a quase 50 graus. 45, isso é normal. É a nossa área aqui, muito quente. O ideal é que as pessoas consumam cerca de 5 porções de frutas por dia. Nesse período, o recomendado é que sejam aquelas frutas que têm mais água, por causa da melancia, do melão, laranja, tangerina. Por quê? Com isso, ela vai lhe devolver mais nutrientes para o seu organismo e também vai lhe ajudar a repor a quantidade de líquido perdido no suor do dia a dia. E olha que o Enoque aproveitou. A banca dele é no coração do Dom Pedro. Na época quente aqui de Manaus, mais é o coco, né? E a melancia, fatia, que a gente vende cortado e gelado. E foi aqui que o Márcio escapou do calor. Aproveita mesmo, Márcio, porque sombra e água fresca aqui em Manaus não é todos os dias. Não tem como aguentar, entendeu? Ou uma água, ou um picolazinho. Eu parei agora justamente aqui para me tomar uma água de coco, porque eu não estava aguentando o calor. Entendeu? É de mais quente. Em Presidente Figueiredo, o Dia do Meio Ambiente foi comemorado nesse domingo com uma caminhada e lançamento de um projeto de reciclagem no município. Presidente Figueiredo é rodeado por florestas. No município existem mais de 117 cachoeiras catalogadas. Toda sua extensão ultrapassa os 25 mil quilômetros quadrados. Com a extensa área, são inúmeros lugares para se preservar. E a Secretaria de Meio Ambiente está na zona rural fazendo campanha de prevenção e combatendo derrubadas e queimadas. Vai funcionários para as estradas, vão fazer conscientização, tem toda a informação, a parceria é muito grande aqui com a Prefeitura, com a Brigada de Incêndio, com os guardas municipais. Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente lançou o Recicla Figueiredo, que fará a prevenção e a redução na geração de lixo, incentivando a prática de hábitos de consumo sustentável, proporcionando o aumento da reciclagem e evitando a degradação ao meio ambiente. Nós já estamos também trabalhando no projeto do aterro sanitário, para o futuro. Então, com essa coleta seletiva que nós estamos implantando no município, nós devemos reduzir em 40% o lixo que vai para o aterro, para o depósito. Alunos da Rede Pública de Ensino foram às ruas numa passeata em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Eles percorreram algumas ruas da cidade com cartazes e faixas com frases de conscientização. Nós temos que deixar para os nossos futuros um ambiente saudável. Então, nós estamos trabalhando, conscientizando para que todo mundo possa preservar o meio ambiente. Várias mudas de plantas foram doadas pela Secretaria de Meio Ambiente e Presidente Figueiredo para a Escola Estadual Maria Caldeirado. Valdomiro aproveitou e plantou uma muda no jardim da escola e sabe a importância de manter o meio ambiente conservado. O ar mais puro, faz a natureza crescer. Presidente Figueiredo é a terra das cachoeiras, tem que ser conservada. As programações continuaram no auditório da escola com a apresentação de como a Guarda Municipal trabalha no dia a dia. E uma exposição leva apaixonados por games até um shopping da Zona Oeste da capital. E olha que tudo começou dentro de casa. Um acervo com mais de 6 mil jogos. Felicidade para os colecionadores e surpresa para quem não passou por todas essas gerações de jogos. É o Museu do Videogame. O Museu do Videogame Itinerante surgiu em 2011, depois de um ADR com a minha esposa. Todos esses consoles estavam na minha casa e num belo dia de faxina ela me deu um ultimato. Ela disse, ou você transforma isso num museu, ou você e esses videogames vão todos para fora de casa. E eu resolvi mostrar quem manda em casa, ela. E não é que é verdade? Janaína até acompanha seu esposo por todo o Brasil, contando a história de como tudo começou. O que a gente mais tem aqui são histórias, como a minha, de muitas mulheres que têm os seus maridos jogando dentro de casa e que agora ganharam um grande parque particular. Mas é uma história muito bonitinha que deu certo e que a gente agora está conhecendo outras famílias, outras histórias, todo o Brasil inteiro. Então desde 2015 a gente passou a rodar o Brasil com o Museu do Videogame Itinerante. No ano passado foram 4 milhões de visitantes e é a primeira vez que nós estamos aqui em Manaus. Por aqui os visitantes podem jogar videogames das novas gerações e antigas. Vimos o primeiro videogame ali, entendeu? Eu estou super emocionada, entendeu? Jogamos vários jogos, eu trouxe ele para conhecer também muito desse universo que é muito massa. Tragam, venham, tragam, venham conhecer, entendeu? É muito bacana, pessoal. Na exposição é possível até encontrar o primeiro videogame do mundo. O Odyssey, lançado em 1972, um aparelho que só gerava dois quadrados de consoles por jogador e transmitia imagens em preto e branco. Já o primeiro do Brasil foi criado em 1977 e instalado com futebol, tênis e paredão. O Museu do Videogame fica na capital até o dia 26 de junho. E começou nesse domingo em um shopping da Zona Sul de Manaus, uma feira que reúne artesãos do Brasil e do mundo. A arte que vai desde o luxo das Arábias até os detalhes da África. Peças, comidas, novidades de 16 países dos quatro continentes, além dos outros 12 estados brasileiros. Essa é a quarta edição da Feira Internacional. O domingo foi movimentado. É a primeira vez que a Ádio da África do Sul expõe sua arte. São peças feitas à mão, tudo pensado para agradar os compradores. Aqui meu trabalho é diferente. Tudo de lá. Eu quero colar, toband, todo mundo quer diferente. Tudo de lá. Tudo de lá. São 60 estandes. A criatividade surpreende a cada olhar. Coisas simples que podem se tornar uma obra de arte. Ou até mesmo, ideias que podem ajudar na saúde. O Christian veio com a família de São Paulo e apresentou essa novidade. Uma bolsa térmica que altera a temperatura automaticamente. São acetato de sódio, são sais terapêuticos, um anti-inflamatório natural. Atinge uma temperatura controlada de 52 graus, uma temperatura controlada e exata para as dores. E no Para Por Aí Não tem tudo quanto é tipo de novidade. Uma frigideira que não precisa usar óleo, por exemplo. Um ferro a vapor que usa apenas sal e água para passar as roupas. Tem também um limpador de janelas que faz o serviço nos dois lados do vidro. Ao mesmo tempo, além de várias outras curiosidades. Segundo a coordenação da feira, o preço também diminuiu em relação ao ano passado. Aqui é o próprio produtor, o próprio artesão que traz. E também todo mundo está sabendo que na época de crise não se ganha mais como antes. Então tem que ter uma margem de lucro menor do que o que se tinha antes. Então os produtos estão com os preços bem razoáveis. Mas apesar das novidades contemporâneas, a tradição indígena também está representada com os produtos da tribo Pataxó, do sul da Bahia. Nós temos gamelas, temos colher, que são colher feita de madeira, colar de semente, coisas aqui também de pena também. E as coisas que saem bastante normalmente é sempre as gamelas, que saem bastante também, que já é muito conhecida também as colheres. A feira fica até o dia 13 de junho e funciona em um shopping na zona sul da capital. Quem ficou feliz com os preços foram os visitantes. Apesar de tudo, da dificuldade que está tendo na economia, é importante o vendedor mostrar o produto e ter a divulgação. Temos que incentivar ao máximo possível isso. A feira está fantástica, realmente, muitos produtos, vários produtos muito bons. A gente está vendo que tem realmente uma boa gama de produtos para a gente encontrar. Bem legal mesmo. Mas a sinceridade e o bom humor são a melhor virtude do brasileiro. Muita coisa bonita, preços acessíveis que a gente pode comprar. Só não tem dinheiro, né? Está faltando. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri